Olá meus amigos, vamos mais uma vez fazer as mudas da jabuticaba, nossa jabuticaba híbrida e sabalá essa aqui são os jabuticaba, as sementes mais graúdas, é a que eu mais gosto de plantar, mas todas elas brotam a jabuticaba, a única coisa que você precisa fazer é não deixar a jabuticaba com muito tempo, a semente muito tempo guardada, a jabuticaba é a mesma coisa da jabuticaba que você não pode deixar ela depois dela plantada, sem molhar e também não pode deixar a jabuticaba, a semente jabuticaba armazenada, então aqui é uma dica que eu tô dando pra tu, que é pra você ter uma boa produção de muda né, e aí por esse Brasil afora aí também, o nosso Brasil ele tem mais aquilo que crescer né, tenho certeza que esse Brasil vai tá em boas mãos né, então nossa produção vai aumentar, o trabalho vai ter muito emprego pra nós né, então a gente vai com certeza continuar progredindo né, que Deus tá no comando de tudo né, agora nós vamos partir pra mais um plantio né, então nós vamos né, pra mais um plantio né, eu não quero fazer vidro tá, e nós vamos continuar fazendo o nosso plantio, vamos lá né, depois nós faz aquele processo que você já sabe e viu como que é agora né, nós vamos terminar essa etapa né, parece que você não quer ver aqui, não pode jogar semente fora né, é difícil de produzir, de limpar né, lavei ela, colhi ontem, já lavei ontem né, foi colhida madura no pé e já tô plantando ela hoje, olha a diferença entendeu, você pode deixar ela guardada na geladeira, ela madura, ela madura né, madura colhida sem tirar a casca, nada, do jeito que você colhe, você pode guardar ela, durante uma semana, duas semanas, até uma semana, na geladeira, você pode, entendeu, aí você pode, colocou aqui, pôs aqui, fácil demais, é um processo né, você viu, quem acompanha o vídeo, quem tá acompanhando, acompanha o vídeo, todos os últimos vídeos, acompanha ele que você vai ver como que foi feito o processo, tá, acompanha todos os vídeos que vai falar sobre, é, jabuticaba, tá bom? E aí 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 Vamos lá. Agora nós vamos enterrar nelas, conforme eu falei, certo? Só com a ponta do dedo, você já faz, depois é só completar. Vamos lá. 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 Vamos lá.